Oi gente linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vim aqui para iniciar mais um vídeo para o canal e o vídeo de hoje é um arruma-se comigo para uma festa de casamento. Na verdade essa festa de casamento já começou porque era para ser meio dia e já é duas horas da tarde. Mas meu marido está em uma entrega de cama e eu estou esperando ele. Enquanto isso, vou fazer um arruma-se comigo, vocês me acompanham para fazer uma maquiagem rápida, porém bonita para o dia, porque a festa é de dia, fazer o cabelo e look. Tá bom gente? Então espero que vocês gostem, vocês gostem de vídeos de maquiagem, de arruma-se comigo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Na hora que você inscrever já vai estar o sininho ativo para sempre estar acompanhando os meus vídeos. vídeos, tá? E deixa um likezinho para ajudar na divulgação do canal e comente bastante se vocês gostam desse tipo de vídeo. Eu vou gostar muito. E bora lá para o vídeo, gente. É o que eu estou usando no momento, viu gente? Então a dica é com ele. Antes de preparar a maquiagem, eu passo esse creme. E é assim. Pode passar em todo o golo. Gente, lembrando que eu não sou nenhuma profissional, nem de maquiagem. Essas coisinhas são coisas que eu faço no dia a dia, tá? Então, e se vocês gostarem, vocês podem fazer também, né? Essas coisinhas são baratinhas, vocês podem fazer. E é isso. Então assim, enquanto esse creme está agindo assim no meu rosto, eu já vou me trocar. Porque eu gosto de me arrumar antes da maquiagem. Porque senão, na hora que você for colocar a roupa, é capaz de você se sujar, né? Gente, já me arrumei, tá? Depois eu vou mostrar meu look para vocês. Aguardem. Está bem bonito. Ó, eu tenho essa água termal que eu amo. Está acabando. Ai, não acaba não. É cara, fia. Acaba não. Aí eu removo esse creme. Né? Ele ficou... Enquanto eu estava me arrumando, ele ficou agindo na minha pele, né? Então ela deu aquela super me arredatada. E já juntando essa água termal, né? Água micelar, aliás, né? Ela também vai hidratar muito mais, né? Então eu já removo um pouquinho desse creme, né? Passo um pouquinho. Ela aproveita e já limpa. Olha o sujeiro, ó. Isso porque eu lavei o rosto, ó. Dá uma olhada. É. Então aí já deixo a pele limpinha para a maquiagem, ó. Passo no pescoço. Fica bem bonito, né? Vou passar um prime. Estou usando esse da Biang. Para quem me acompanha lá no Instagram, sabe que eu comprei esse Biang aqui. Aliás, fiz o sorteio. A Ana Lúcia ganhou, amou. Eu uso ele assim, ó. Já joga aqui, ó, na mão, assim, ó. E passo ele no rosto para fixar mais a maquiagem, ó. Passa bastante hoje, porque tá calor, né? Para a maquiagem não despencar. Passar até um pouquinho no olho. Já passo um pouquinho para aqui passar a base. Vou lá molhar minha esponjinha. Só um pouquinho, tá? Tá vendo? Vou passar um pouco. Não vou passar muita base para não ficar derretendo, né? Porque tá muito calor hoje. Então, ixi, foi demais. Foi base até demais. Olha, eu vou tirar um pouco. Não quero usar muita base hoje. Porque tá bom. Olha o tanto que foi, ó. Muita base. Nossa, que desperdicei. Nossa, minha base da Reboca. Essa base é maravilhosa, viu, gente? É da Miss Lari. Super recomendo. É uma base de alta cobertura. Muito bom. Eu nem preciso de pó para selar ela. Ela é bem sequinha, né? Ela seca na medida certa, ó. A cobertura que ela dá. Como eu tô com brusinha branca, eu não vou passar muito no pescoço, viu, gente? Passar bem pouquinho. Porque eu tô com medo de manchar meu pescoço. Eu amo aplicar a base com uma esponjinha. Ela dá uma cobertura, pra mim, na medida certa, viu? Eu não gosto de pincel, não. Prefiro mil vezes uma esponjinha. E essa esponjinha aqui, eu paguei... 10 reais um pacotinho, que vem um monte, sabe? É da Xinguiling. É muito boa. Eu vou ficar aqui, meus amores. A base, ó, como ficou. Já dá outro aspecto pro rosto. Ui! Ai! Ai, não acredito não, meu Deus do céu. Minha paleta da Mary Kay, caríssima, caiu. Gente, vocês não sabem o que aconteceu, gente. Eu ia... Eu vou fazer a sombra. Olha aqui. Olha a minha paleta. Essa paleta aqui é da Mary Kay. Aquelas paletinhas da Mary Kay pequenininhas, essas aqui, ó. Gente, essa paleta, quando eu vi o preço dessa paleta pequenininha, eu falei, gente, como eu vou comprar uma paleta desse tamanhozinho, desse preço? Quase 30 reais. Eu não me lembro, acho que foi quase 30 reais. E olha aqui. Quebrou, espatifou. Juntei os migalhos. Eu juntei os migalhos. Eu tô chorando. Gente, o bolso chora, gente. Nenhum vídeo desse daqui é publicidade. Nenhum vídeo meu é publicidade. Eu tudo, eu vou lá. No meu... Do meu bolso. No meu dinheiro. Suado, que eu trabalho. A noite toda, cuidando dos meus pacientinhos. Trabalho. Vendo as minhas camas. Suado, pra poder comprar essas coisas. Eu não tenho pra fazer. Ninguém me manda nada. Olha o que aconteceu. Vai conseguir recuperar um pouquinho. Dá pra fazer. Mary Kay podia me notar e podia mandar pelo menos uma paletinha dessa pra mim, né? Porque ela é muito boa. E eu amo muito ela. Olha a pigmentação dessa paleta. Vou fazer a sombra com ela, ó. Vou fazer uma esfumadinha aqui, marrom. Vamos lá. Tô com o barco. Dá pra aproveitar um pouquinho, ó. Mas eu peguei as migalhinhas que sobrou, ó. Gente do céu. Ó, vou fazer esfumadinho, marronzinho, tá? Movimento de vai e volta. Eu adoro essa paleta pra fazer esfumado marrom. Fica muito bonito pra qualquer ocasião. Tanto de dia como de noite. Então, hoje... Vai ser ela. E faz um contorno pra afinar o nariz. Se bem que o meu, gente, é quase uma emissão... É... Se assar, emissão é impossível, né? Mas a gente vai... A gente não desiste, né, gente? Então, assim... Eu uso ela pra afinar o nariz também, ó. Gente do céu. E eu não acredito que eu derrubbei. Ó. Olha que riquinha boa, ó. Aí você esfuma bem também, tá? Depois eu venho aqui com a esponjinha e dou uma suabilizada. Sua-vi-sa-da. Sua-vi-lizada. É isso aí, ó. Tá, gente? É isso aí que vocês dão, tá? Dá isso aí no nariz, tá? Pra não ficar muito marcado. Pronto. Afinou? Ô! Agora, a pigmentação aqui maravilhosa da Nislari. Gente, olha essa pigmentação. Dá uma olhada, ó. Vou passar bem pertinho pra vocês verem. Vou passar ela aqui, ó. Ó. Olha como pigmenta. É maravilhoso. A sombra opaca deixa só esse marronzinho e faz um delineador e pronto. Já tá ótimo. Mas se você gosta de brilho como eu, então usa um glitter, né? Aí eu espalho assim, ó. Com o dedo mesmo, ó. E olha como já dá um realce na maquiagem, né? Ó. Põe um pouquinho e espalho com o dedo, ó. Minha pálpebra é bem gordinha, tem uma dificuldade pra espalhar, mas dá certo. Ó. Foi até bom que sobrou um pouquinho daquela base, que foi a mais. Aí você já dá mais um recorte aqui, ó. Pra limpar a sujeira, dá. Aqui o delineadinho eu vou ter que passar aqui no espelhinho, porque senão vai sair um macaquinho. Acompanha aí, gente. Acho que essa caneta minha já secou. Vou ter que passar outra aqui. Já secou, já. Já era. Acho que eu paguei R$2,99. Tem uma loja aqui em Hotelândia que é a loja do R$3,00. Eu vou lá sempre comprar maquiagem. Tem bastante maquiagem de R$3,00 boa lá. Essa aqui foi uma de R$3,00, mas já secou. Ela não dura muito, né? Mas, ó, tem outra aqui. Essa aqui também eu paguei baratinho, ó. Da Tango. Acho que eu paguei... Eu não me lembro muito bem. Isso foi R$10,00. Acho que foi R$10,00 isso daqui. Um pouquinho dessa sombra aqui da Mary Kay que eu passei em cima. Eu gosto de sempre puxar um pouquinho embaixo também, viu, gente? E dar uma profundidade pro olho, né? Ó, eu sempre faço isso, gente, na sombra, pra dar uma profundidade no olho. Destaca bem. Fica bem bonito, viu? Fica a mesma sombra que eu passei em cima. Vocês viram que eu só usei uma sombra e a pigmentação, viu? Não misturei muita sombra, não. Você viu? Agora... Hoje eu não vou pôr cílios postiços, vou só passar um rímel. Gente, esse verdinho da Ruby Rose, pra quem tá iniciando, o pincelzinho dele é bem fininho. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Cadê a câmera aqui, ó? Ele é bem fininho. Ele é ótimo. Meu Deus, tá caindo tudo hoje. Não sei o que tá acontecendo. Ele é ótimo pra passar na sobrancete. Ele é perfeito. Paguei 13 reais nesse rímel. Gente... Tem rímel que custa 50 reais, velho. Esse bate vários, que custa caro. Bate vários. Pronto, gente. O rímel passado. Agora a gente vem com um branchezinho. Eu gosto de usar essa palitinha aqui, que eu sempre uso da Avon. Esse branchinho aqui, bronze. Passo um pouquinho aqui, pra dar aquela corzinha, né? Voltar a cor pro rosto. Viu, não? Ó, eu faço tudo com o branche, ó. Volto a cor tudo com o branche. Vem com o douradinho. Vou passar aqui, um pouco do dourado aqui, ó. Na pontinha do nariz. Vou passar o dourado aqui. Ó, esse dourado. Vai dar aquele brilho, sabe? Vou passar um pouquinho aqui também, ó. E agora, eu só vou finalizar o batom mesmo. Vou colocar um brinco. Ó, essa pulseirinha também eu comprei lá na loja de 13 reais. Eu adoro usar ela. Ó, parece aquelas pulseiras caras, né? Que você coloca aqueles bichinhos. E eu paguei três reais, ó. Pulseirinha. Brinco. Deixa eu ver qual que eu vou usar. Vou usar esse daqui, ó. Colocar brinquinho. Adoro esse marrom escuro. Pronto, batonzinho passado. Eu já vou passar meu perfume. Eu ganhei de presente. Esse daqui de uma amiga muito especial, gente. Esse perfume é da Natura. Nossa, ele é maravilhoso. Surpreendi. Foi essencial. Nossa, é meu perfume da vida. E eu ganhei de presente. Eu não sabia que o cheiro dele era tão bom. Bom, o cabelo... Nada de prancha hoje. Nada de nada. Eu vou só soltar. Deixa eu ver como eu vou fazer aqui. Deixa eu ver. E o cabelo está bem melhor. E o cabelo está bem melhor. Tá ótimo, né, gente? Vou pôr ele solto. Põe o químio. Ah, não. Agora eu vou mostrar o look pra vocês, tá? Pera aí. Falta sozinha. Olha lá, o marido chegou. E aí? Tudo bem, pessoal? Tá pronto o café? Você tomou café? Eu tomou café no posto porque eu estava cheio de sono. Não está dirigindo, dá sono, meu irmão. E aí? O que você achou do look da mulher? Nossa, essa mulher minha, minha irmã, ela existe. Foi tudo isso que Deus me deu? Você é mesmo? Eu mereço você? Ué, não sei. Está merecendo? Não, meu amor. É uma lady. E aonde? Não tem o fone aqui. Não. Ó, esse daqui é o look. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Brusinha, ciganinha. Essa calça verde aqui. Achei muito bonita, diferente. Ó. Calcinha verde, coladinha. Sapatinho. E é isso. O maridão chegou, já largou a roupa ali na porta ali, ó. Da... Do banheiro. Dá uma olhada. E é isso, gente. Então, bora lá. Vou esperar ele se trocar. Tomar banho, se trocar. E a gente está partindo. Espero que vocês tenham gostado. Se arruma-se comigo. Que vocês se inspirem aí, né? Na maquiagem que eu fiz. A maquiagem simples, tá? E se vocês gostam desses meus vídeos. De truque, dica de maquiagem. Dica de look, tá? Pra sair no dia a dia. Se inscreva no canal pra estar sempre acompanhando. Ative o sininho de notificação. Pra estar sempre chegando meus vídeos pra vocês. E deixa o likezinho. Pra você estar dando aquela força no canal pra nós, tá? Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo novo no canal. Tchau.